Estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura do município de Pacajus para conversar com o secretário Jonatas Jax. A gente vai conversar com ele um pouco sobre as ações da secretaria durante todo o ano de 2021. Jax, bom dia. O que o senhor pode falar para a gente, trazer para quem está nos acompanhando agora, das ações da secretaria durante todo este ano que chega, daqui a pouco vai chegar ao fim. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Web Liberdade. A gente vê, Pedro, um ano de muitas conquistas no nosso município. Eu me sinto muito realizado por fazer parte da gestão do prefeito Bruno Figueiredo, que teve ao longo desses 12 meses um cuidado muito especial com o dinheiro público em investir onde exatamente vai trazer um retorno para a população. Nós temos visto ao longo desses 12 meses uma crescente grande da reforma de todas as escolas do município, a conversão de muitas escolas que eram escolas simples e passaram a ser escolas de tempo integral, onde tem escola que as crianças chegam lá de manhã, passam o dia, tem todas as refeições, são acompanhadas depois do segundo horário por psicopedagogo, por psicólogo, por psicoterapeuta, que vai fazer esse acompanhamento das crianças ao longo do dia. Isso dá uma qualidade de vida para as crianças, uma qualidade de vida para os pais. Então, a educação foi uma conquista, a construção, a reconstrução das escolas. Nós tivemos a escola da cavalaria, tivemos a escola da base, tivemos a escola do Mari, que foi reformada, tivemos agora recentemente a escola da Pauliceia, que foi reformada também, tivemos o ginásio do Pascoal. Então, nós temos visto um cuidado muito grande do prefeito Bruno Figueiredo nessas áreas. Outra área que o prefeito Bruno Figueiredo investiu bastante foi na área de pavimentação. Nós temos visto movimentos de pavimentação em todo o município de Pacajú. Então, eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de destacar para você. Era uma solicitação muito grande da população, ali no bairro da Aldeia Parque, a rua Rita Nogueira da Costa. Então, nós estamos pavimentando toda a rua Rita Nogueira da Costa, que passa em frente do posto de saúde da Aldeia Parque. Estamos reformando também o posto de saúde da Aldeia Parque, que era um pedido da população. Então, a gente destaca as ações do prefeito Bruno Figueiredo nas áreas onde a população mais precisa. Saúde, educação, infraestrutura. Tivemos agora a ação da segurança. O prefeito Bruno Figueiredo, uma conquista da Secretaria de Segurança de Pacajú, foi a aquisição do poste funcional para os guardas, para os agentes de segurança pública. A aquisição de mais armamento para a segurança pública. O sistema de monitoramento que foi instalado agora para melhorar a segurança da população já tem trazido um resultado muito grande, onde as forças de segurança hoje conseguem fazer o monitoramento do município. Então, todas essas ações perpassam pela Secretaria de Infraestrutura, porque a parte de infraestrutura, instalação, movimentação de material, é tudo feito pela Secretaria de Infraestrutura. Então, nós temos visto todas essas ações. Então, eu queria elencar aqui algumas ações que eu estou vendo aqui, que eu anotei aqui, por exemplo. Hoje, nós estamos dentro ali da Aldeia Parque, a parte do Sem Terra, fazendo a pavimentação das ruas Firmino da Silva, Angelina Gomes da Silva, Francisco Bento, Lourenço Monteiro. Era uma expectativa daquela população. E nós vamos fazer mais ruas. Nós temos outras pessoas solicitando as ruas do entorno. Tem umas ruas que não conseguimos fazer agora, porque exigem um trabalho de drenagem muito grande. Na rua, na I de Costa de Menezes, aqui a entrada que passa na frente do Dr. Paulo, nós temos um problema muito crítico ali de acúmulo de água. Nós começamos um trabalho de drenagem ali. A Cagesse está estendendo também, junto, nesse mesmo momento, uma rede adotora para aumentar o fornecimento de água lá para o fundo da aldeia, do bairro da aldeia. E nós, junto com eles, vamos fazer um trabalho de drenagem ali. Nós fizemos um projeto aqui com os nossos engenheiros para que nós venhamos resolver o problema daquele acúmulo de água lá. Agora vai chegar a quadra chuvosa, a quadra invernosa. E nós já estamos preocupados com isso, porque o volume de água ali é muito grande. O acesso ali para as pessoas é difícil, porque os carros sofrem, as pessoas sofrem. E aí a gente tem que pedir também, Pedro, nesse momento, uma parceria da população. E depois que esse trabalho de drenagem for feito, não jogue mais água nas ruas. Então nós temos várias ações aí, Pedro. Pode falar, Pedro. Quero deixar você falar também um pouquinho. Jonathan, eu acho que é importante a gente ressaltar essas obras que foram feitas, que foram realizadas. Mas também gostaria de conversar com você um pouco sobre a questão do recapiamento do asfalto e tal, que em vários pontos aqui da nossa cidade nós temos pontos precisando de uma recuperação do asfalto. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. se há aí previsão, se há planos, que eu acredito que haja, para recuperação de vários pontos que estão com problema de asfalto aqui na nossa cidade. Nós temos um projeto chamado Sinalize, que é um projeto de parceria com o governo do estado, onde a gente tem aqui uma quantidade de ruas que vão ser beneficiadas por esse projeto. O que é o projeto Sinalize? O projeto Sinalize fornece a pavimentação asfáltica e o município vai ter que fazer a base para essa pavimentação asfáltica. Então eu tenho aqui uma lista com 11 ruas que vão ser contempladas com essa pavimentação asfáltica. E nós já começamos a fazer esse processo do tapa-buraco. O que é o tapa-buraco? Eu tenho uma equipe aqui de calceteiro, de recuperador de calçamento. A gente vai botar essa equipe nas ruas, fazendo recuperação do calçamento em pavimentação em pé da tosca. Depois que esse calçamento estiver recuperado, a gente vai poder vir com a pavimentação asfáltica de qualidade, com as especificações do governo do estado, com as especificações que o DENIT exige, que tenha para fazer a trafegabilidade melhor dos veículos. Então eu posso elencar aqui algumas ruas que vão estar contempladas, Pedro, para você já ficar sabendo e compartilhar com seus telespectadores. Por exemplo, a rua Anacleto de Souza Maia vai ser contemplada, a rua São Francisco vai ser contemplada, a Celso Nogueira, a Valdiberto Camilo Gomes, a Hermínia de Mendonça, a professora Hermínia de Mendonça, a rua da poeta Pedro Cesário, a rua Raimundo Costa de Lima, a rua Doca Nogueira, a rua Ecilia Lopes, a rua Edmar Bezerra do Nascimento, a rua Montemó também, que é uma solicitação da população, que fosse contemplada. É uma das ruas mais antigas do Pacajus, a rua Montemó, e vai ser contemplada com o projeto Sinalize. A gente sabe que pavimentação é importante, por quê? A pavimentação asfáltica, Pedro, apesar de ela trazer um conforto maior para a população, mas ela envolve economia, mobilidade urbana, trafegabilidade, se as pessoas conseguem se locomover mais, a economia gira mais rápido, se as pessoas conseguem se locomover mais, aquela dinâmica daquele bairro melhora, melhora as oportunidades de vida para as pessoas que estão lá naquele bairro, para os comércios que estão naquele bairro, para as residências daquele bairro são valorizadas, e assim a gente vai fazendo o Pacajus se desenvolvendo e crescendo cada vez mais e mais. Jex, eu estou vendo aqui pelo seu computador que dessas ruas que você está falando para a gente, que vai ter esse trabalho, são quase 30 mil metros quadrados, que vão ser realizados aí. Então fica aí a nossa expectativa, para que no próximo ano dê certo, realmente faça esse trabalho. Então, Jex, algo mais que você queira acrescentar para quem está nos acompanhando agora, de repente desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Sim, primeiro eu queria dizer assim, que a gente não consegue fazer nada sozinho, Pedro, não conseguimos. Ao longo dos 12 meses do ano, você tem acompanhado, o Ednei tem acompanhado, o Alex também, das nossas entrevistas. Nós sempre pedimos muito o apoio, a parceria da população, na questão da limpeza pública, na questão do cuidado com os bens públicos. Nós entregamos aquela praça do Colégio do Vigílio Távora, foi um equipamento que hoje a população usa de uma forma extraordinária. Então a gente pede que exista esse carinho, esse cuidado, essa corresponsabilidade com os equipamentos que a gente entrega para a população, que sejam as escolas, que sejam os ginásios, que sejam as praças, que sejam qualquer equipamento público que a Prefeitura entrega para a população. Porque a gente não consegue estar lá 24 horas, e a população consegue. Nós estamos fazendo as calçadas da entrada da Rua Francisco Menezes, nós fizemos a calçada ali no entorno da Rádio Monte Mó, por quê? Com o objetivo de melhorar a limpeza, acabar com as rampas de lixo, isso tem surtido um efeito muito bacana. Mas se a população não colaborar, se a população não contribuir com a sua parte, junto à Prefeitura, não colocando lixo nas ruas, fora do horário do carro, vai continuar acumulando lixo, vai trazer risco de doença, vai vir as chuvas agora, vai levar esses lixos para dentro das casas, vai trazer rato, leptospirose, barato e outras doenças. Então eu queria pedir o apoio da população com a limpeza pública, que é um trabalho que nós temos feito com muito zelo pela população, e é um trabalho de saúde pública também, o trabalho de limpeza pública. Que zeele por esses equipamentos, e não deixe destruir, pichar, vandalizar esses equipamentos que é para uso próprio da população. E eu quero agradecer aqui a Deus, em primeiro lugar, que em primeiro lugar, a Deus que tem nos deixado aqui, muitas pessoas têm passado por dificuldades de saúde financeira, mas Deus tem nos colocado aqui. Então nós vamos agradecer a Deus, e eu peço a Deus que dê uma cobertura espiritual ao nosso prefeito Bruno Figueiredo, que venha dar uma cobertura espiritual a todos os moradores de Pacajus, que eles tenham a provisão, quando eu digo a provisão, não é a provisão de dinheiro, não é a provisão de bens matérias, não, mas a provisão espiritual, para que tenha um Natal diferenciado. Um Natal onde o que é importante, Pedro, é nós celebrarmos o nascimento de Jesus, apesar de nós sabermos que Jesus não nasceu no dia 24, nem no dia 25, é uma data simbólica, mas que nós temos no nosso coração, que o importante é que Jesus veio para mudar a nossa história. Então eu quero desejar a todos os pacajuenses, a todos os que ouvirem, que assistirem a essa reportagem, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que nós tenhamos prosperidade de saúde, nós tenhamos prosperidade dos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, e que nós tenhamos em mente que se nós melhorarmos a nossa cidade, o nosso município, a nossa qualidade de vida também melhora. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal. Tá aí, então, a gente conversou com o secretário de Infraestrutura de Pacajus, o Jonathan Jacques, falando para a gente um pouco sobre as ações da secretaria e também sobre alguns trabalhos que estão previstos para serem realizados no ano de 2022. Então Jacques, muito obrigado pela sua oportunidade de falar com a gente e é isso, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Então, com imagens de Edne Oliveira, eu sou o Pedro Estevam, para o programa Ponto a Ponto na TV.